Cara, isso tá começando a ficar frequente, então vamos fazer aquela abertura, apaga aí, lá, cena 3, croquete, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais uma vez, falando data miner, analisando data miner, eu acho que isso vai começar a ficar recorrente, realmente, tô curtindo fazer isso com vocês, o pessoal tá tendo um bom feedback, os vídeos estão sendo procurados acima da média do canal, então cara, quero agradecer vocês, vocês que fazem esse canal, eu não tinha o objetivo desse canal virar esse nicho do Pokémon Master EX, mas tô gostando, gosto disso, gosto do jogo, gosto disso, trazer vídeo, fazer vídeo pra vocês tem sido, pra mim, ainda mais nesse tempo, muito bom, muito bom, muito recompensador, e antes de mais nada, deixe seu like, eu não costumo fazer, eu não costumo fazer esse pedido, porque eu gosto que as pessoas façam por livre e espontânea vontade, mas isso nos ajuda, isso nos motiva, aqui, quem faz, quem produz pro YouTube, então ajuda gente, ajuda aí, então cara, eu tenho uma boa notícia nesse evento, ele não gasta estamina, primeiro que você pode ver, primeiro aqui ó, no data mining, não tem nada falando de estamina, e mais, quando algo não dá XP, nem moedas, nem coins, mas dá outros prêmios, lembra muito o Egg Movie, desculpa, me lembra muito os ex-eventos, né, Egg Movie, os ex-eventos de ovos, que, de certo modo, calma aí, deixa eu ver, que de certo modo, não gasta estamina, não dá XP, não ajuda, não colabora nesse ponto, mas dá prêmios, então, vamos analisar esses prêmios, todos eles dão estamina, eu não sei como é que ativa eles, entendeu, mas na verdade, gente, de todos eles, ó, eu tô prestando atenção aqui, primeiro, é, derrote a lenda da terra, ou seja, vamos enfrentar Groundon aqui, tá, a fraqueza é água, então, gente, prepara aquele time de chuva, maneirão, não tem outra coisa, time de chuva aqui, vai ser tudo, vai ser tudo, na verdade, quando faz até time de chuva no outro, vai ser tudo, né, aproveitar que ele vai, com certeza, vai trazer sol, a gente contrapõe com o time de chuva aqui, a gente tenta, né, ou seja, a gente aproveita, né, mesmo fraquecendo água, se ele trouxer sol, vai enfraquecer os golpes de água, então, vai ser mais difícil de enfrentar mesmo, sendo fraco, então, é bom trazer o time de chuva aqui, e no outro, que talvez ele deve trazer, e o outro aqui, ó, derrote a lenda no mar, aí que eles vêm, né, mais uma coisa aí, agora que eu falo que é tipo grama, aí a gente vê, né, ou vem com o time de chuva mesmo, ou isso aí, é pra você vir com ro-ro, porque lança nesse dia, deixa eu até ver aqui a data, nesse dia, no dia seguinte, vem o evento lendário, do ro-ro, confesso que eu não vou trazer, analisando a tamanho, porque ele já é rerun, ou seja, já tem no canal, conteúdo mais que suficiente, talvez até gere mais, com a conta secundária, né, que eu acho que não tem ro-ro, não, não, não tem não, só que, não sei se eu vou conseguir juntar gemas, é, estamina a tempo, por causa do, do evento, né, que tá, tá ocorrendo, só se eu ignorar, aí vai fazer aquela parada, né, que eu sempre faço, né, 99, estamina, coisa e tal, mas acho que não vai dar, acho que não vai dar mesmo, eu vou ver, que eu vou tentar fazer, não vai dar, então, tipo assim, a gente vai enfrentar eles em 3 níveis, se eu não me engano, nível hard, very hard, e ultra hard, é o que o mundo tá disponível, não sei como é o C6 de luta, mas se a gente tiver, o ground, eu vou poder fraquecer contra a água, e o kairog, fraquecer contra a grama, se você quiser montar alguns times aí, pode montar, aí, agora eu vou ver, ó, os prêmios, maneiro, um tá dando aqui, tem 500% de chance de pegar um dome de terra, interessante aí, ó, será que isso aqui tem algum motivo aí pra mim? Outro domo de água, um, né, só, aí tem missões, né, ó, completando as 10 primeiras missões, que é mais fácil, é praticamente, a gente tem missões, é se eu conseguir, um, Wither, Survivor, vezes 10, ou seja, eu não sei, como é que vai ser, isso, né, tá pegando um por dia, se não me engano, não é isso? Não, ou é que vai pegar aqui, é, não, vai pegar nessa coisa, a gente tá pegando, entre pra poder fazer esse evento, tem um Jatamae que tava falando, que não sabe como vai ser, mas eles tão, eles vão dar um, um PIR, não, PIN, né, exclusivo do PIN do Team Magma, PIN do Tio Aco, né, se você não sabe o que é o PIN, é um guia específico, talvez você traga um vídeo sobre isso, eu tô só prometendo, um vídeo sobre isso, talvez eu traga em shots, não sei, vamos ver, que vai favorecer, acho, vai fazer o tipo terra, e o outro, o tipo água, interessante, né, eles deram muito material, acho que a gente fazer isso aí, recentemente, então, espero que dê bom no final, cara, eu tô ansioso, pra esse evento, pra trazer, com certeza vai trazer muito material, de início aí, essa semana, devagar, então, depois disso aqui, depois de ter 10 missões, tem lá, 15, 25, até 100, tem mais 7 missões, que eu tô dando prêmios, não sei se eu vou correr atrás disso não, porque eu tô vendo aqui, 10 orbs, sai corb, vou ver, meio tudo que eu tô falando aí, ó, eles vão dar, com 5, o IT Survival, eles vão dar, você pode comprar, um, se para o up, né, se você para o up, aí tem os 3, as 4 estrelas, as moedas, de coin, interessante, vai valendo 5 também, o 4, 3, o 4 é 1, só que vão ser limitados, então, acho que não é muito relevante, aqui também vai ser limitado, e, com 100k, tá vendo aqui, eu comentei no grupo do Discord, com 100k, 100k, você consegue um, o IT Survival Ticket, ou seja, você pode comprar, os tickets, para tentar fazer, todos eles, e pegar, fazer as missões, finalmente, eu vou gastar, meus 15 milhões, que eu tenho na conta principal, se eu vou gastar tudo, eu não sei, talvez eu gaste, não sei se eu gasto suficiente, para fazer todas as missões aqui, 100 vezes, talvez 100k, porque são uns 10 mil, 1 milhão é 10, 10 mil, não sei se vale a pena, assim, não, porque faz um bom tempo, que, que eu estou uns 15, 15 milhões, não sei, isso aí, tem que, não é à toa, que eu consegui 15 milhões, né, é poupando, que eu consegui 15 milhões, não gastando à toa, depois eu passo, para juntar dinheiro, eu quero ver, esses 15 milhões, é o que eu jogo, que antigamente eles davam um dinheiro para caraca, né, para que, ninguém sabe, até hoje, mas, independente disso, estamos aí, tá, esse é o evento, e mais, já deixo avisado o seguinte, ó, o mês não acabou, tá, confesso que, desses aí, para quem, não é, quem não é, quem não jogou, nos últimos, anos, tipo assim, é, o jogo tem mais de um ano e meio, quem não jogou no último ano, isso, já foram, já passaram todos os eventos, é, como é que eu posso dizer, todos os eventos, exclusivos, né, exclusivo não é, novos, novos eventos, novos eventos, coisa, será que eles vão começar a trazer, mais reruns, nos próximos, coisas, porque já foram todos os eventos, novos, né, os eventos, de estreia, né, que foram estreados, agora vai vir esse, esse é o último evento, recente, novo, que vai ser estreado, o próximo vai ser, o rerun, do, 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 legendário evento, do, do, né, depois vai ter, arena lendária, co, 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 que já é, um, segundo, do rerun, desse mês, de arena lendária, aí vai ter um evento novo, mas não é tão relevante, aquele, o egg evento, do tipo fogo, não é muito relevante, e, e o rerun do story event, two champions, que talvez não traga, conteúdo sobre isso, talvez eu traga sim, lembrei agora quase que, as recompensas estão diferentes, então vou analisar, data mine sim, eu acho que eu trago, data mine desse evento, e tudo isso vai lançar, até, 25 de maio, nas próximas duas semanas, vai ser o que vai ser lançado isso aí, mas é uma coisa para dizer, foi prometido, tá, quem não, quem não se lembra, eu lembro muito bem, eu não estou esquecendo disso, mas vou aproveitar esse vídeo, para trazer esse conteúdo de novo, foi prometido, no dia 25 de abril, né, que na metade, lá no final, das mensagens dos desenvolvedores, né, lá no final, que no meio de maio, eles trairiam, eu estou até relendo aqui, em português, e nós estamos planejando discutir, as atualizações, para meio de maio, ou seja, para as próximas duas semanas, é, de meio de maio, para, meio de junho, ou seja, a minha aposta, a minha aposta, incluindo a segunda fase, do nosso evento, ou seja, eles estão trabalhando, com as mensagens deles, não contando, com o nosso conhecimento, do datamining, mas eles não, não, eles não me lêem, quanto a isso, isso que eu gosto, isso que eu estou gostando neles, então, a gente pode discutir, o evento do datamining, depois que esse vídeo está sendo feito, então, tipo, segunda-feira, dia 17, vai lançar esse evento, e vai ser confirmado, provavelmente, informações, breves informações, para a próxima atualização, porque, a atualização aqui, só dá até o final de maio, praticamente, os últimos, faltando os últimos, cinco, seis dias, de maio, o evento, talvez, já venha, a data da atualização, mas a minha, minha aposta, realmente, vai ser, ou na, tipo, terça, dia 25, dia 25 de maio, terça-feira, 26, quarta, 27 ou 28, de maio, vai ser a próxima atualização, e, na segunda-feira, vai vir as informações, praticamente, para o próximo mês, então, fica ligado aqui no canal, tá, novidade, Pokémon Master, é comigo, eu tenho, infelizmente, eu não trago contato com velocidade, por causa do fuso, horário deles, né, que as coisas, a novidade deles, eu lanço, três horas da manhã, para, para aqui para o Brasil, né, e minha programação de vídeo, é à noite, ou seja, às vezes, já passou mais de 12 horas, não é grande novidade, mas aqui, você vai, poder discutir, e ouvir, na, na sua, na sua língua local, né, ativa, então, conte conosco aqui, qualquer dúvida, mande comentário, eu tenho, respondido muito comentário, eu tenho respondido no Discord, tenho respondido nas redes sociais, eu respondo todo mundo, pode perguntar aí, eu respondo todo mundo com o maior prazer, tenho feito o melhor possível, com a minha vida corrida, então, me espere, nos espere, espere, beleza, é isso que eu tenho para dizer, praticamente, segunda-feira promete, eu estou ansioso para a segunda-feira, para trazer, mais novidades do Programa Master, e discutir mais novidades, cara, eu adoro quando vem novidades, que eu posso fazer tipo de vídeo como esse, em bate-papo, e trazendo coisas por vinho, podendo, pensar, cogitar, coisas por vinho, beleza, é isso que eu tenho que dizer, valeu, até a próxima, tchau, forte abraço, tchau,